Fala! O nosso federal é Pedro Lucas de novo O nosso federal é Pedro Lucas de novo O meu votado que nós trabalha pela Maranhão Pedro Lucas! 44, 4, 4 O Maranhão tem que ser regressado Se desenvolvendo, não pode parar Por isso que eu sou Pedro Lucas Cabe de ir pra não parar continuar Desse trabalho eu já sou a porra Boa noite, São Roberto! Uma coisa boa, rapaz! Eu tava cansado mais de um ano e meio E se o Jerry e se a prefeita voltar Pra eu andar de novo desse tanto eu emagreço Pessoal, é sempre bom Estar em cidades que a gente é muito bem recebido Mas é melhor ainda Estar em palanços políticos Onde a gente é amado E aqui em São Roberto Aqui em São Roberto Eu me sinto assim Eu me sinto amado E aí, vereadores, secretários Ex-prefeito Mundinho Prefeita Futura não, já é deputada Iracema Eu fico motivado que está em São Roberto Por várias situações Primeiro Quando eu encontro Na rua Ou encontro mesmo na rede social E a pessoa assim Não me conhece ainda pessoalmente Mas assim Você não sabe o tamanho Do carinho que São Roberto tem por ti, Pedro E eu Eu vivo lisonjeado Até fico Eu tenho que estar mais vezes em São Roberto Mas existe vários motivos Por amar tanto São Roberto Primeiro Todos vocês Segundo Então a cidade Iracema Administrada Por uma prefeita A vice é prefeita E a presidente da câmara É mulher Carlos Não tem coisa melhor Entende? Então não tem coisa melhor Porque é isso mesmo A mulher cada vez mais Tem que participar da política Por quê? Porque lá em cima Ela tem que ser mais representada ainda E aí quando eu falo da mulher Iracema Eu me lembro de um projeto meu Que foi um lobby Danado Da Nike Da Adidas No mercado esportivo Porque eu queria Que a premiação da mulher Fosse igual a do homem No esporte Ou tivesse recurso público Essas grandes empresas Fizeram um lobby Pro projeto ser travado Tu acredita? E eu lutei Com unhas e dentes E a gente conseguiu aprovar Na câmara E tá no senado lá Certamente Doutor Carlos Tá pegando lobby lá Pra não ser pautado Mas a vida da mulher É isso É A guerra é diária A luta é diária Mas amigos Faltam 26 dias 26 dias Pra gente dizer assim Queremos o progresso São Roberto São Roberto Ou não queremos Faltam 26 dias Pra gente dizer Que São Roberto Tá no caminho certo Eu lembro muito bem Da eleição A vereadora falou Que lembra de mim Na convenção Que disputa foi aquela Em São Roberto Eu estava presente Dividi as angústias Do Jerry Lá em São Luís Ele queria ir no partido Não foi isso Jerry A gente poder estender a mão E a Daniel veio E ele foi uma guerra jurídica Muito grande Vieram com todo Me desculpa aí Prefeito Boninho Mas vieram com toda A força política De outro município Pra cá Pra São Roberto E a gente tentando Se proteger Da melhor forma Trabalhando dia a dia Indo pro campo Pedir um voto Pouca gente acreditava Nesse amigo Jerry E eu falo Nesse amigo Jerry Pessoal Porque o Jerry É daquelas pessoas Que te conquista Ele faz tu acreditar Que o projeto É possível Ele te torna Amigo de verdade Outro dia Eu fui bater No hospital Que ele estava comigo Do lado Era meu pai E o Jerry Rapaz Para de vomitar E eu estava com problema De choro Rapaz Toma isso Toma aqui Ele começa Até remédio Calma Jerry Eu não morro agora Não Mas o Jerry É isso Tudo que vocês conhecem O cara Ser humano Família É isso mesmo Família Transmite amor O Lucas Aí eu sou fã Do Lucas Ele Apesar do Jerry Brigar comigo Mas eu sou doido Para ver ele Político Na vida Um dia Eu 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 Quando a gente Sente que as pessoas Gostam da gente E fazem aquilo Fazem aquilo Com emoção Pessoal E não tem melhor coisa no gestor Daquele que gosta do seu povo Meu pai, o velho Pedro Fernandes Que tem cinco mandatos Hoje ele está lá no Arano Eu digo pra todo mundo Todo mundo é um desafio ser prefeito Mas meu pai ficou mais novo Cinco anos depois Que virou prefeito do Arano É incrível a paixão Que ele tem pelas pessoas É melhorar o dia a dia É o buraco que tem lá no município É a falta de remédio Que vem buscar Eu falo tudo isso Porque tudo isso é o filme que passa na minha cabeça Realmente Eu não fui votado em São Roberto Fui votado em Esperantinópolis No qual eu tenho um trabalho grande Lá com o prefeito Aluizinho Assaltamos o Palmeirau Assaltamos o Bom Princípio Levamos a estrada pro Palmeirau Se vocês forem lá E é dessa forma Que eu e Irassema estamos aqui Pra que a gente possa promover o bem A gente não persegue ninguém A gente quer levar benefícios Esse asfalto que está chegando É a luta da prefeita Daniele É a luta dos vereadores Uma luta do Jerry Juntamente com a Irassema E com o Pedro Lucas O poço que a gente está lutando E o governador Carlos Brandão Muito sensível Diz assim Pedro avança lá em São Roberto Com os poços É tudo isso É transformar para o bem É dessa forma que eu vejo a política A política do bem existe, pessoal E essa política do bem A gente precisa acreditar A gente precisa promover a política do bem E não tem, não tem dia melhor Para promover a política do bem Do que dia 2 de outubro 2 de outubro A gente vai poder confirmar Se a gente quer continuar Ou não quer continuar Eu tenho certeza Que esse time que está aqui De vereadores, secretários Ex-prefeitos Eles querem o bem de São Roberto Porque acreditam Que o projeto político Construído no ano 2020 É um projeto que já deu resultado Em 2022 Com apenas 2 anos de mandato Valeu Eu quero Eu quero acreditar Que São Roberto E eu tenho certeza disso Iracema Ela não São Roberto é o tipo de cidade Que não Não aceita Pipira de fora Papagai de fora Para vir buscar o voto Então aqui eu estou cansado Eu vim de Lima Campos Fiz outra cidade Mas aqui eu estou dizendo Que meu coração Está aliviado Porque eu sei que São Roberto Vai dar maior votação Para o deputado federal E o deputado chabual E para isso acontecer pessoal Por completo Eu peço que vocês Multipliquem essa ideia Que multipliquem esse pensamento Porque nem o Gé Nem a prefeita Nem os vereadores Irão conseguir chegar Nos quatro cantos São Roberto Então a gente precisa de vocês Que vocês conquistem o amigo Conquistem o vizinho Se a namorada Estiver brigada com o namorado Volta a se falar Eu mereci Nesse tempo Para que a gente possa Conquistar mais São Roberto Quem quer um campo de futebol Aqui para o São Roberto Tem que voltar na Iracema E no Pedro Lucas Não é não Iracema Porque a gente vai lutar Para ter um campo de futebol Eu sei Primeira vez que eu cheguei Em São Roberto O Gé disse assim Agora tu olha para baixo Aí da vala Tu está olhando Esse tudo aqui Tem um projeto Muito grande para ti Eu não tenho medo De desafio Eu sou filho do velhinho Pedro Fernandes Trabalhador Que põe todo dia A vaidade debaixo do tapete Que todo dia eu sei Meus amigos É um dia menos Do meu mandato E eu fui eleito Para representar O povo do Maranhão Eu fui eleito Para brigar Pelo povo do Maranhão E faço isso Todos os dias Faço isso Com responsabilidade Faço isso Porque eu amo O povo do Maranhão E acredito no Maranhão Então meus amigos Eu preciso de vocês Humildemente Que vocês possam Dar o voto No 44444 Para o deputado federal